Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o Episódio 7 de Nosso Mundo, esqueci essa série de lado galera, ou seja, eu acabei esquecendo tela, então eu peço desculpas, tá? Eu vou ver se me esforço para crassar essa série aqui do canal, tá? Bom, para que que nós não assistimos o último episódio que foi há um mês atrás, nós fizemos essa caferna, tá? Para gente firme e negar. Se você não viu, vai lá e assista, tá? Ou se você só assistiu e quer tipo reassistir, vai lá, tá? Mas bom galera, o que eu quero fazer nesse Episódio é continuar lá com a nossa casa, que eu quero sair logo com aquele abrigo. Porque o que eu só fiz foi isso galera, ou seja, eu quero terminar logo, tipo porra aqui o chão, tá? O chão e fazer o agar de cima, que só fiz pelo menos a escada. Tá aí, aqui tem que fazer o nosso quarto, que eu só quis sentir, tá? Então, de fato, eu só vou colocar a pedra aqui. O fico galera, eu peguei só aqui, tá? Vou colocar fico, mas aqui que eu acho que eu vou fazer aberto, acho que eu, aqui eu coloco, vai existir uma possibilidade se eu colocar, tá? Mas aqui eu acho que vai ser cerca. E ali em cima provavelmente é um ciclo, tá? E com certeza, essa, eu acabo, não acabando com essa casa nesse Episódio, mas vou pegar a madeira, e ir me esforçando. Tem que ter que ter que essa casa ficar pronta nesse Episódio, galera! Eu só vou planeçar um processinho pro próximo Episódio, tá? Ou seja, que aí eu faço uma cópia, desse mapa, e tem que planeçá-lo, no modo criativo. Aí eu posso postar print com esse processo lá na página do canal no Facebook, tá? E no Twitter. Aqui é a pqrapa que eu plantei. O que é necessário é o parque, nem existe o que eu passei a matar. Então o que eu irei passar agora é ir lá e trabalhar na casa. Mas vai ser isso depois que o sol nascer. Eu quero que vocês querem sair nos comentários se vocês querem Sapers aqui, tá? Sei que você vai lançar Minecraft 1.16 logo logo. Mas aí quando sair Sapers pra ele, aí eu vou manter a série lá 1.15. Me digam aí o que acham, tá? Quero perguntar com as suas filhas. Se eu planar aqui, aí eu coloco faca, tá? Galera. Mas olha como elas estão. Se eu tiver de sombra aqui, eu vou aproveitar e pegar falantelas. Aí eu coloco o cara lá. Aí eu faço capete pra correntá-las. Eu vou ver. Se eu tiver de sombra aqui, eu faço isso agora. Olha. Aqui que eu vou pegar as filhas antes. Vai ser uma possibilidade que aquela nossa série, o Sky Grid, recorna aqui, galera. E vai ser uma lã que vai ser filha que ela é como capete lá no parco. Por enquanto elas ficam aqui, quem passa o pé aqui? Bom, tá aqui. Eu vou lá mexer na casa. Então, partiu-se. Antes, comentem aí o que assaram com essa nova intro com o canal, tá? Fiz passear até em HC, galera. Eu acho que esse aqui aí, galera, é o episódio 7 que aqui tem o nosso mundo, tá? Se não me engano. A capé é quartando pedra aqui sem... A capé é quartando pedra aqui sem necessidade, galera. Eu vou ver aqui o que eu sei de levar, tá? 5 aço que só vou capicar a areia. Aí eu só transformo em figo. Aqui eu tirei a madeira, galera. Por que que aí eu só facilico no espaço pra mim? Aí agora o que eu vou fazer é iluminar um pouco. Iluminar com... Porque não queremos creepers por aqui. Essa parte aqui eu acho que aqui eu ia usar uma porra seca aqui, mas... Eu posso ter algo melhor. Aí eu vou tirar aquela pedra. E aqui eu vou substituir por pedra. Pegure por pedra. Aí por aqui eu só vou começar então a fechar. Ah! Um pouco mais então. Bom, eu vou lá pegar. Ah! 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 Mas vamos ver aqui o que eu vou pensar mais. Ah! DIY. Vi elethrough. Ah! 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 E aí Ah! que a folha de espinheiro não tem por aqui vou pra lá alagou puta que merda se ficar tudo pronto aí até os pontos aí eu vou ver se esse mudamento tá lá então eu acho que só até safonar a terra e só vou colocar o fico em cima bom, aqui a gente de madeira escarfado eu vou só que aí vou ver se eu encontro o que eu quero infelizmente não não encontrei mas não vou nem me meter com eles ou será que eu medo arranquei uma abelha ali velho mas se eu não vou querer me meter nem com o porco nem com a abelha agora ver que o porco não faz nada essa parça aqui que falcou depois do seu campo galera você sabe se prefere ter que irá pronta aí eu só vou criar 5 comigo mas sobe vou matar a perda pra ver o que vai ficar e aí Acertei a camel galera, mas não tenho Certeza ela se não vai ficar pronta nesse vídeo, tá galera? Mas como é que aí embaixo vocês vão ter uma live stream e eu terminando com ela, tá? Acabei aumentando o espaço aqui também, tá? Ou seja, se eu for por cerca vai ser puçado daqui Aqui vai virar até aqui Olha, eu pepento areia, eu pepento areia, olha o que eu acho aqui Mata ferna galera Tem ferro aqui Pantera Vai ser uma boa caferna pro próximo episódio Vamos focando Bom, por aqui só acabei de pôr no ciclo galera Aqui ainda o compensante for pôr no ciclo será certa Precisa uma possibilidade galera de ser certa, tá? Aí fica só vai estar aqui no parco, tá? Então aqui tá a nossa casa Eu vou acabar não terminar com ela esse vídeo, tá? Mas no próximo vídeo Dependendo em off se eu conseguir eu vou terminar ela Aí dependendo do tempo livre que eu tiver Até o próximo episódio vocês podem ver ela pronta, tá? Então é isso Eu vou finalizar esse episódio por aqui Se gostar não deixe seu like Se não for inscrito se inscreva no canal Falou!